O dia amanheceu gelado na região serrana do Rio de Janeiro e a chuva não intimidou os participantes que marcaram presença na quarta etapa do Suzuki Adventure 2014. Você está correndo um carro pela primeira vez aqui na etapa de telesópolis? Bom, a chuva veio, graças a Deus. Como se fosse chuva assim, o evento fica mais bacana, fica mais apimentado. Estamos aí, gente, para morrer atrás, para se divertir, que vale mesmo a diversão. Ao total, 166 veículos Suzuki 4x4 formaram o grid das categorias Fã, Pro e Xtreme. O Suzuki Adventure, ele acontece seis vezes por ano. Ele, na verdade, é o encontro dos proprietários. E o principal objetivo é reunir os proprietários num evento de confraternização. É uma oportunidade também de fazer um programa diferente com a família, com os amigos, de passar um dia inesquecível. O evento contou com a participação especial do piloto da Stock Car, Atila Abreu. Acostumado com a velocidade no asfalto, o piloto encarou obstáculos de tirar o fôlego na categoria Xtreme. Fui convidado pela segunda vez e estou muito feliz de estar participando também, estar se divertindo, tendo um final de semana diferente. Trouxe um amigo meu para ser navegador. Tem muita chance de a gente se perder, mas tenho certeza que a gente vai se divertir bastante e dar muita risada. Para quem gosta de adrenalina 4x4 e superar desafios off-road, a categoria Xtreme reservou nove especiais e dois bônus. Foi entre valetas, subidas íngremes e muita lama que Genildo Alencar e Jefferson fizeram o melhor tempo e venceram a etapa. E aí 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 temporada realizado, e já foram mais de 30 instituições de caridade beneficiadas. Vieras em bom momento e vai ser entregue realmente a que é necessário. Muito obrigado aos organizadores aí desse show. Os primeiros colocados na categoria Xtreme foram Jemílio de Alencar e Jetherson. Já na categoria Pro, Braulio e Rodrigo Peternelli. Na categoria Fã, Carlos Eduardo de Cavenaghi e Pedro Cavenaghi foram os grandes campeões. Na dupla mista, Nardoleide Oliveira Campos e Elisabeth Barreto Campos faturaram a primeira posição. Na dupla feminina, as campeãs foram Tânia Pinho e Sônia Martins. Fique ligado no seu Clube Radical, a alternativa mais segura para quem se amarra em perigo. Acesse o site www.cluberadical.com e fique por dentro de tudo o que rola no mundo dos esportes de ação. Fique ligado no seu Clube Radical, a alternativa mais segura para quem se amarra em perigo. Fique ligado no seu Clube Radical, a alternativa mais segura para quem se amarra em perigo.